O meu coração, hoje é a paz Eu sempre sempre me dou uma paz Eu encontrei um grande amor E a felicidade é quem chegou A gente sempre vai chorar É a água do chão, a água Campeou pro dentro do canal Sem preço, sem medo de andar É tão bonito, é tão bonito Mas o amor, a gente não vê Mas sempre a terra é você A luz que eu vou mexer O sol pelo amanhecer é você Estamos aqui no Circo Voador, Rio de Janeiro No projeto Samba Social Clube Com o show dela, a madrinha do samba, Beth Carvalho Fiquem agora ao som da música Música nova de trabalho dela O ouro e a madeira Olá, Beth, nós somos da Puxivi, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente Segundo ano, casa lotada, ano passado 3 mil pessoas, como é que está sendo a expectativa? Estou muito feliz Estou muito feliz porque já me disseram que o resultado está sendo o mesmo do ano passado Então, tudo bem, estou ótima Obrigada Vai ter músicas do seu novo trabalho, DVD? Músicas do DVD da Bahia E vai ter também um Pupurri de Sambas em Redos antológicos Fiz esse Pupurri Só rapidinho uma pergunta pra gente O que você acha que o samba da Bahia tem diferente do samba carioca? O samba da Bahia é mais o samba de roda, né? E o tempo forte deles é o tempo fraco nosso O tempo deles é diferente do nosso E o que o baiano tem de bom? Tem a goza, tem a goza Me digam, como foi o show pra vocês? Único? Maravilhoso? O show foi maravilhoso Olha, botou todo mundo pra samba Foi muito bom Muito bom, foi muito bom o show É, eles estão maravilhosos A Bete Carvalho arrasou Cheguei no Rio de Janeiro Queria muito ver a Bete Carvalho Achei muito legal A Bete Carvalho, apesar de tudo A gente sabe que ela é uma pessoa do samba Mas é uma mulher cosmopolita É uma pessoa que ela traduz a alma do carioca A alma do Rio de Janeiro Ela tem um pouco do samba, do swing De tudo que a gente espera de uma pessoa Que realmente imprime Não em papel, mas em palavras Ou melhor, em música O que nós somos Uma pessoa que morre no sol O sol temimento De tudo que a gente tem Mas é uma pessoa do que a gente tem Temo samba